Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Petrobras reajustou o preço do GLP em 12% nas refinarias. O aumento começa a valer nesta sexta-feira. O gás de cozinha vendido em cilindros de 20 a 45 quilos é consumido pelo comércio, indústria e condomínios. Terá um aumento de 12% em seus preços nas refinarias da estatal. No dia 1º de setembro, a estatal havia reajustado o preço do botijão de 13 quilos.